Queridos amigos, queridas amigas, hoje eu quero apresentar para vocês a planta Jacinto, esta beleza que vocês estão vendo aí. Ou Jacintos orientales é o seu nome científico. Mas antes de falar sobre esta planta, eu os convido a inscreverem-se no meu canal. Assim, você estará recebendo os novos vídeos interessantes que eu irei postar. Então, falando da planta Jacinto, ela é originária de zonas do Mediterrâneo Oriental, Balcãs e Ásia Menor. Elas são versáteis e belas. Com fragrância intensa, beleza delicada e fácil cultivo, a flor Jacinto dá aos jardins o toque final de formosura. É uma excelente opção para plantio em vasos, jardineiras, floreiras, além de compor jardins e canteiros instalados ao ar livre. O Jacinto, de cores intensas a flor, cuja altura varia de 20 a 35 centímetros, tem tamanho adequado e beleza para fazer parte de qualquer ambiente de residências, estabelecimentos comerciais ou locais públicos. O Jacinto é uma planta de características específicas, dotado de bulbo e com 4 a 6 folhas estreitas, espessas, brilhantes e longas, em tom verde escuro, que nascem na base do caule. A haste da planta possui flores com seis pétalas agrupadas em forma de espiga. As flores são serosas, simples ou dobradas, em branco, amarelo, rosa, vermelho, roxa, lilás e azul. Em jardins, o plantio deve ser em solo bem enriquecido com matéria orgânica. O bulbo deve ser enterrado com o ápice para cima e com o espaçamento de um palmo entre um bulbo e o outro. Logo após a floração, a planta entra em dormência e este é o momento de retirar os bulbo fora do solo e mantê-los em locais secos, ventilados e sem a exposição do sol. Para estimular e iniciar a brotação e o florescimento, exponha os bulbo a climas mais frios em ambientes frescos. Após este período, plante-os em locais adequados ou de sua preferência. O plantio dos bulbo deve ser realizado no outono, para que o bulbo receba o estímulo do frio no inverno e inicie a floração e o florescimento na primavera. Apesar de gostar de temperaturas baixas, o jacinto não tolera geada. E se você chegou até aqui, eu estou convidando você novamente para que você deixe o seu like, deixa lá o seu comentário, se você já conhecia esta planta ou não. Então, se você gostou deste vídeo, então pode até compartilhar com seus amigos. Pode ter certeza que eu vou ficar muito feliz. Por quê? Porque o YouTube, ele vai encaminhar ou vai me ajudar a divulgar este vídeo para outras pessoas. Isso porque você deixou o seu like, porque você deixou o seu comentário, porque você se inscreveu no meu canal e isso valoriza muito o meu trabalho. E eu agradeço de coração aí a sua participação neste meu vídeo. Então, veja como é fácil de cultivar uma planta da flor e do jacinto. Olha, eu plantei estes bulbos o ano passado e este ano eles floresceram bastante. Estão lá no jardim aí, florindo ao ar livre e sem grandes cuidados. Claro que você pode plantar aí no vaso, como você está vendo, olha. Um pequeno vaso com três bulbos. E este vaso aí, se vocês observarem, cada bulbo desse deu duas hastes. Então, eu tenho três bulbos com seis hastes floridas. Então, ela é uma planta generosa e dá com muita facilidade. Este aí é uma pequena história da flor do jacinto. jacinto. Então, vocês que chegaram até aqui, podem compartilhar e deixe aí o seu comentário. Um grande abraço. Beijos.